Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa quarta-feira, galera, com bastante jogos interessantes, né? Vamos ter campeonato alemão, Premier League, vamos ter alguns jogos de Copa que também é interessante pra gols, né? Campeonato, se eu não me engano, tem da Turquia também, posso estar enganado, mas acho que tem jogo da Turquia também. Mas enfim, uma rodada muito boa, né? Uma quarta-feira aí com bastante variedade aí no mercado pra gente estar analisando junto. Separei aqui mais ou menos oito jogos, se eu não me engano, tá? No final do vídeo eu vou deixar um bilhetezinho pronto e uma criação de aposta que eu vou estar selecionando o jogo ainda aqui pra vocês, né? Pelos comentários aí eu acho que vocês curtiram, né? Então eu vou continuar aí com esse projetozinho. Ontem a gente ficou por uma opção só, né? Infelizmente aí a gente ficou faltando um cartãozinho do jogo lá do Al-Rilau, do Al-Rilau não, do Al-Ali contra o Fluminense. Faltou um cartãozinho do Al-Ali ali pra gente ganhar, mas passou bem perto. Quem tem a opção de encerrar a aposta e encerrou fez a boa, né? Porque realmente tava pagando bem. Mas enfim, vamos em busca aí de mais greens nessa rodada aí de quarta-feira, né? Tanto no bilhete como nas criações de aposta, show? E vamos lá, galera. Antes de mais nada aí já peço ajuda e a moral de vocês pra deixar um like no vídeo que é muito importante, né? Vocês sabem disso. E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho pra receber a notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui, tá? E quem puder também comenta. Seu comentário é muito importante pra gente tá interagindo e pra eu melhorar também aqui o canal BetGreen pra vocês, tá? Então se vocês têm alguma sugestão aí, deixa aí nos comentários que eu vou tá respondendo vocês, fechou? E galera, pra maiores informações sobre o grupo VIP, vocês já sabem, né? É só me chamar lá no WhatsApp. O número vai tá na descrição desse vídeo. Vai aparecer também aqui na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp vou tá passando todas as informações possíveis pra vocês, tirando qualquer dúvida, tá? E também vou deixar o link da Estrela Bet na descrição do vídeo e no primeiro comentário ali fixado, tá? Pra você que não tem cadastro lá, tá procurando uma banca nova ou até mesmo mudar. Clica no link na descrição do vídeo, faz seu cadastro lá na Estrela Bet e aproveita que todo dia tem uma promoção diferente. Além de você receber aí 100% de bônus no seu primeiro depósito até 500 reais, né? Então tem essa vantagem no site. Lembrando que esse bônus tem relover, tá galera? Eu deixo isso bem claro pra vocês pra não ter problema depois. Relover é você ter que apostar aquele valor do bônus ali 15 vezes mais ou menos. Então tem esse relover. Se você não quiser cumprir esse relover, você não pega o bônus, tá? Tá show? Então clica aí no link da descrição no comentário aí e faz seu cadastro na Estrela Bet. E vamos lá galera, a gente vai ter aqui campeonato alemão, vamos ter campeonato espanhol, francês, Inglaterra, Copa da Itália, Copa da Holanda, vamos ter bastante jogos interessantes nessa rodada, tá? Primeiro jogo que a gente vai comentar aqui é campeonato da Alemanha, vamos ter aqui União Berlim contra o time do Colônia. Esse jogo aqui que tá bem interessante, galera, pra gente focar numa vitória do União Berlim, que não tá bem, né? Cá entre nós não tá bem, a equipe tá lá embaixo, beirando a zona do rebaixamento, assim como o Colônia, né? Que tá com a mesma pontuação. Só que aquilo, o União Berlim tem uma equipe melhor, na minha opinião. Não tá vivendo um bom momento, mas tem uma equipe melhor, né? E acredito aí que a gente tem possibilidade aí de assistir o União Berlim venceu, talvez um empate. E também vamos ter chance de assistir dois gols na partida, quem sabe até mais. Então primeira opção aqui, a gente pega a casa, vence com empate, anula. E segunda opção, a gente pega mais de um gole e meio na partida. Pra cá pra esse jogo, vou arriscar dois a um casa. Agora vamos aqui pro campeonato espanhol, vamos ter aqui o Barcelona contra o Almeria. Jogo três horas da tarde, jogo na casa do Barcelona, né? Jogo válido aí pelo campeonato espanhol, La Liga. O Barcelona tá em terceiro lugar com 35 pontos, vem de dois tropeços, né? Perdeu pro Girona e empatou na última rodada contra o Valencia, né? Dois tropeços e agora vai em busca aí dessa vitória contra o Almeria, que é o último colocado e ainda não venceu, né? Acredito aí numa vitória tranquila do Barcelona. Tá pagando em 14 ou em 16, mas a gente pode tá focando numa vitória no primeiro tempo. E também acredito aí que vai ser jogo interessante pra gols, tá galera? Então, primeira opção que eu vou tá deixando pra vocês aqui é a dica, mais de dois gols e meio na partida. E a segunda opção, casa vence no primeiro tempo. Pra cá pra esse jogo, vou tá arriscando três a zero casa. Agora vamos aqui pro campeonato alemão, vamos ter aí o líder do campeonato, o Bayern Leverkusen contra o time do Borum. Jogo que acontece quatro e meia da tarde. Jogo muito bom aí pro Leverkusen vencer tranquilo, tá galera? Sem querer desmerecer o Borum, mas é uma equipe que tá lá embaixo, uma equipe que oscila bastante. Vem de uma vitória importante contra o Union Berlin, que a gente acabou de comentar aí, né? Teve uma vitória também contra o Wolfsburg, mas tudo é equipe que tão aqui na parte de baixo da tabela, né? Se a gente for pegar a última derrota aí que for pro Hoffenheim, que é uma equipe que tá aqui em sétimo lugar, eles perderam de 3 a 1, né? E o time do Leverkusen que é o único invicto nesse campeonato aí, com 12 vitórias e 13 empates, né? Que campanha do Leverkusen e que trabalho que o Xabelonso vem apresentando aí nessa equipe, né? 39 pontos, liderança isolada. E com isso a gente vai ter chance aí de assistir o Leverkusen vencer no primeiro tempo e também assistir 3 gols ou quem sabe até mais, né? Então primeira opção, casa vence no primeiro tempo. Segunda opção, mais de 2 gols e meia na partida. Placar pra esse jogo, vou arriscar 3 a 1 casa. Agora mais um jogo aqui do campeonato alemão. Vamos ter aqui o Wolfsburg contra o Bayern de Monique, jogo 4 e meia da tarde. Jogo bem interessante pra gols, tá galera? Acredito até no Bayern de Monique aqui vencer nesse jogo, mas é aquilo, né? Bayern de Monique aí ultimamente tem dado um sustozinho e acredito aí que o mercado de gols acaba sendo mais viável, né? A equipe tem 47 gols marcados, né? Um ataque bem efetivo, tá em segundo lugar com 35 pontos. E o Wolfsburg tá aqui em nono lugar com 19 pontos, 19 gols marcados e 25 gols sofridos. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, sempre costumo bater bastante gols, né? Pelo menos na maioria dos jogos aí, sempre batendo 3 gols ou mais. E nesse jogo aqui, acredito que não é diferente, tá? Primeira opção que a gente vai pegar aqui é o mais de 2 gols e meia na partida. E a segunda opção, fora vence. Querendo ou não, Bayern de Monique tem favoritismo, né? Então, fora vence é uma segunda opção boa. Placar pra esse jogo, vou arriscar 2 a 1 fora. Agora vamos aqui pro campeonato francês, Ligue 1. Vamos ter aqui o PSG contra o Mets. Jogo que acontece 5 horas da tarde. Outro jogo interessante pra gols, tá, galera? Acredito que esse jogo aqui vai ter bastante gols, né? Especialmente que o PSG tem um ataque bem efetivo, né? 39 gols marcados, 16 partidos. Líder do campeonato de forma isolada. E vai pegar o Mets, que tá beirando a zona do rebaixamento aí. É uma equipe que tá com 16 pontos. 15 gols marcados, 24 gols sofridos. Então, assim, tudo indica aqui que a gente vai assistir uma vitória tranquila do PSG. E também um jogo aí com 3 gols, ou quem sabe até mais, né? Então, primeira opção, a gente pega a casa, vence no primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Placar pra esse jogo, vou tá arriscando 3 a 0 casa. Agora vamos aqui pro campeonato... No caso é Copa, né? Eu falei Premier League, mas no caso é Copa da Liga Inglesa, né? Essas quartas de final aí, jogo bem interessante entre Liverpool e West Ham, né? 5 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Liverpool. O Liverpool que vem de uma sequência muito boa, né? Dos últimos 10 jogos aí, são 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Não chega a ser a campanha tão boa, né? Pra falar a verdade, né? O time do West Ham, por exemplo, tá com uma sequência de vitória bem melhor, né? São 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Uma equipe que sempre vem marcando gols, né? Então, nesse jogo aqui, acredito que... Diferente do último jogo do Liverpool, que ficou 0x0, mas foi um massacre, né? Se a gente for pegar aqui a estatística, 34 finalizações aí do Liverpool e o jogo terminou 0x0, né? Acontece. Acontece. Futebol é complicado. Mas nesse jogo aqui, acredito que vai bater 3 gols ou mais. E também acredito numa vitória do Liverpool, né? Então, primeira opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida. E a segunda opção, casa vence, né? Liverpool pra vencer esse jogo. Pra cá, pra esse jogo, eu vou estar riscando 2x1 casa. Agora vamos aqui pra Copa da Itália. Vamos ter aqui Inter de Milão contra o Bolonha. Jogo 5 horas da tarde. Jogo válido aí pelas oitavas de final. E Inter jogando em casa. Na minha opinião, favoritismo demais pra vencer, né? Especialmente que em casa a equipe aí apresenta um bom futebol. São 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota jogando em casa até o momento. No confronto direto aí, venceu 3 partidas. Bolonha venceu 1 e teve 1 empate. Então, acredito que nesse confronto aí, a Inter acaba levando favoritismo, tá, galera? Acredito que essa UAD 1 em 50 aqui tá muito boa. E vale a pena a gente fazer uma entradazinha aí nessa vitória da Inter. Segunda opção pra esse jogo aqui, eu também acredito, galera, no mercado aí de menos gols, tá? Acredito que não vai ser, por exemplo, 4 gols ou mais. Então, menos de 3 gols e meio na partida aqui também é bem interessante. A princípio, a gente pega a primeira opção, a dica casa vence, né? Inter pra vencer esse jogo. E a segunda opção, a gente pega menos de 3 gols e meio na partida. Pra cá, pra esse jogo, eu vou arriscar 2x0 casa. Talvez 1x0. Agora vamos pro nosso último jogo. Vamos ter aqui Copa da Holanda, né? Países baixos. Vamos ter o Feyenoord, nosso querido Feyenoord, contra o Trash. Jogo 5 horas da tarde. Jogo, na minha opinião, favorável demais pro Feyenoord vencer esse jogo, né? Especialmente que a equipe jogando em casa é muito forte. Chegou a ter dois tropeços seguidos, né? Na Champions League perdeu pro Atlético de Madrid e perdeu também pro líder do campeonato holandês, o PSV, né? Então, duas derrotas seguidas. Mas depois conseguiu se recompor aí, vencendo o Valendam em casa por 3x1. Ao todo aqui são 8 vitórias e 2 derrotas, né? Nesses últimos 10 jogos jogando no seu território. E o Trash jogando fora de casa é uma equipe que oscila bastante, né? São 5 derrotas, 3 empates e 3 vitórias, né? Então, assim, é uma situação bem complicada. Na verdade, são 2 empates, né? Aqui foi um empatezinho. Então, 2 empates e 4 derrotas... 4 não, 5 derrotas e 3 vitórias, né? No confronto direto aí, o Feyenoord venceu a maioria dos jogos, né? 3 vitórias do Feyenoord e 2 empates. Os 3 jogos mais recentes venceu tranquilo, né? Então, aqui nesse jogo a gente pega a primeira opção, a dica casa vence, né? O Feyenoord pra vencer esse jogo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meia na partida, que também é excelente. Pra cá pra esse jogo, vou arriscar 3x1 casa. Enfim, galera, fechamos aqui nossos palpites pra essa quarta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante nessa rodada, tá? E agora eu vou estar deixando pra vocês o bilhete pronto e logo em seguida aí a nossa criação de aposta pra essa rodada, tá? E o nosso bilhete é esse daqui, ó. Então, galera, nosso bilhete pra essa rodada de quarta-feira. A gente vai com 3 jogos, né? Uma tripla aqui no nosso bilhetezinho. O primeiro jogo que a gente pegou, Bayern Leverkusen contra Bochum, né? Pelo campeonato alemão. A gente colocou a vitória simples do Leverkusen. Segundo jogo, Copa da Liga Inglesa. Jogo entre Liverpool e West Ham. Jogo que, na minha opinião, vai bater muitos gols. E a gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, né? Pra bater pelo menos um golzinho aí no primeiro tempo desse jogo. E o terceiro jogo aqui, Copa da Holanda. Jogo entre Feyenoord e Utrecht. Pegamos uma vitória simples do Feyenoord, que tem favoritinho pra vencer esse jogo. Nosso bilhete gerou mod final, galera, de 1,95. A gente simulou aqui com 100 reais pra ter um retorno potencial de 195,71 reais. Esse bilhete, eu acredito que tem 70% a 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade pra essa quarta-feira. Agora, eu vou estar deixando pra vocês aí, galera, a nossa criação de aposta. Eu peguei o jogo do Bayern Leverkusen, né? Pra fazer essa criação. E ela ficou assim, ó. Nossa criação de aposta aqui, a gente vai com esse jogo do Bayern Leverkusen contra o Bochum. A gente pegou aqui a primeira opção, o Florian Wirtz, jogador do Bayern Leverkusen, pra finalizar uma vez no gol, né? No caso, ele tem que dar um chute ao gol, pra falar a verdade. Ou seja, o chute tem que ser na direção do goleiro, né? Goleiro defender ou até mesmo o gol, né? Só essas duas opções. Aí, a segunda opção aqui da nossa criação, a gente pegou vitória do Bayern Leverkusen. Aí, pegamos aqui também mais de um gol na partida, né? Tem que bater dois gols ou mais. E menos de sete gols na partida, né? Então, pode bater aí dois, três, quatro, cinco, seis gols. Só não pode bater mais de seis gols aí, porque a gente colocou menos de sete, né? Então, menos de sete aí é seis. No máximo, seis gols nessa partida. Aí, pegamos aqui também o mercado de escanteio, né? Mais de um escanteio no primeiro tempo pro Bayern Leverkusen, né? Primeiro tempo aí, o Bayern Leverkusen tem que ter dois escanteios ou mais. Pegamos também o mercado de cartões, né? Colocamos aqui o Bochum pra receber mais de um cartão na partida. É uma equipe aí que costuma receber bastante cartões, né? Sempre costuma aí ter uma média de dois, três cartões por partida. E pegamos também aqui o Bayern Leverkusen pra ter menos de quatro cartões na partida. O Bayern Leverkusen não costuma ter mais de dois ou três cartões, tá? Os últimos jogos aí tem batido um ou dois cartões aí. Então, esse menos de quatro cartões aqui também ficou bem interessante. Nossa criação de aposta aqui gerou mod final de R$2,90. A gente simulou aqui com R$50,00 pra ter um retorno potencial de R$145,00. Tá show, galera? Essa aqui é a nossa criaçãozinha aí pra esse jogo do Bayern Leverkusen em Bochum pelo campeonato alemão. Enfim, finalizamos mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites, dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal. E quem puder também compartilhe o link desse vídeo, até mesmo no canal BetGreen aí, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen que eu vou agradecer muito a todos vocês. Tá show, galera? Um forte abraço a todos vocês. Um ótimo lucro aí nessa quarta-feira. E conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!